Tem uma novidade aqui incrível para você, hoje o meu café quântico eu tomei na caneca, caneca da prosperidade, da abundância, que tem um turbilhão prosperador, é uma placa que a velhine usa muito para amplificar a vibração da prosperidade financeira para as pessoas e aqui eu criei uma formação que diz assim, porque a abundância já faz parte do meu DNA espiritual, legal, tomar café com a vibração de prosperidade. E aqui tem outra caneca, muito linda também, porque o amor sempre bate a minha porta, outra formação muito poderosa, nós estamos aqui lançando oficialmente a nossa nova linha de canecas quânticas de alta vibração com as formações e um presentão aí para o dia das mães, mamãe, você é a fonte da vida, do sucesso e do amor no meu coração, olha só que linda, que coisa mais linda, esteticamente muito bonita, um abracinho da mamãe aí, então eu estou aqui fazendo essa divulgação e temos aqui também uma, já pode antecipar o dia dos namorados, se você está apaixonado, se você quer dar um presente à pessoa que você ama, o universo deveria ter mais seres como você, né? Então fica aí a dica, eu vou deixar aqui o link do grupo, do grupo Bip das Canecas, a gente vai fazer camisetas também, mas a ideia é que você possa estar bebendo uma caneca de forma empoderada ou vestindo uma camisa especial, né? E tem uma proposta, tem uma promoção muito especial de lançamento para você, aguardamos você lá no grupo.